Olha! Já é o terceiro vídeo que esse cão postou hoje! Esse cão não tem foda-feira dele, não! Esse cão não tem vídeo, não! Esse cão, a vida dele é! Esse cão postou no vídeo, ó! Esse cão foi o terceiro vídeo, esse cão! Esse Yuri, cão! Não, não tenho! Brincadeira, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês! Bom, galera, sim, é o terceiro vídeo do dia, mas... Dessa vez é um vídeo bom, na verdade, eu postei dois vídeos hoje, né? O primeiro vídeo foi uma notícia maravilhosa, né? De como vocês vão estar conseguindo voltar no tempo aqui na Doppity. Passa no vídeo que tá perfeito! Aí depois eu postei outro vídeo, que foi nove pets que estão indo embora da Doppity. E esse daqui é o terceiro vídeo do dia, gente! Três vídeos em três horas! É, galera, eu sou uma máquina de vídeo, mas é porque é um assunto que eu preciso falar com vocês. Eu não ia conseguir travar esse vídeo amanhã, né? Porque é uma notícia muito épica! É uma notícia que, tipo assim, eu acho que ninguém falou sobre isso. Então eu tô aqui pra falar sobre isso, que é sobre o novo pet shop! Sim, galera, o pet shop vai estar aqui atualizando, galera! Como assim vai estar atualizando? Fica no vídeo até o final pra não perder nada, mas o próprio Adopt Me revelou isso hoje! Hoje, né, em forma de vídeo, eles revelaram isso como um enigma aí pra gente, tá, galera? Mais de abençando aí, like no vídeo também no canal e ativando o sininho, dando as notificações para não perder nenhum de novo. Bom, galera, pet shop é aí, né, uma loja que tá no Adopt Me há quatro anos, gente! Quatro anos sem o pet shop atualizar, e o pet shop só teve duas versões! Então, galera, tá na hora de ter a sua terceira versão aqui no jogo! E eu acho que a próxima coisa, né, o próximo prédio atualizar, ou vai ser o pet shop, ou então vai ser a cafeteria! Mas, Yuri, se é só a X-Muteu, não tem nenhuma prova não pra tu provar pra gente trazer um vídeo assim? Calma, eu tenho uma prova sim e vou mostrar agora! Olha só, aqui no vídeo oficial do Adopt Me tá mostrando aí, gente, que essa parte aí, é... A parte onde tá o pet e a piscina, está cobrida inteiro por hamster! Então, o que será que vai tá acontecendo no pet shop? Será que já tá sendo ampliado, né? E você também pode perceber que em frente o cofre não está mais o espaniel! Que era o pet que ficava em frente ao cofre, o espaniel não está mais lá, gente! Ó, ele não está mais lá! Lá também tem, tipo, duas paredes, então será que a tarde dessas paredes é o lugar onde os pets estão? Ou será que o pet está em algum outro lugar? Mas, enfim, essa vai ser a movimentação, né, que vai tá acontecendo no pet shop, a mudança que vai tá acontecendo no pet shop, galera! E no vídeo aqui, a gente também pode observar, né, que tem alguns brinquedos pros hamsters! E também as porcentagens que os hamsters vão conseguir, que a gente vai tá conseguindo os hamsters, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a porcentagem! O hamster normal, ó, é 37.5! O golden hamster é 10%! E o hamster de diamante é 20... é 20 não! É 2.5%! Mas, enfim, galera, essa vai ser a mudança que vai tá acontecendo aqui no pet shop de Adopt Me! Além disso, o Jesse também falou no vídeo, né, que os hamsters iam ficar por tempo indeterminado! Então, se os hamsters iam ficar por tempo indeterminado, é... tipo assim, gente, eu acho que isso que ele quis falar é que no futuro pode tá vindo um novo pet shop, né, galera? E, é... no vídeo passado, né, no vídeo anterior desse daqui, é um vídeo sobre nove pets que estão indo embora do Adopt Me, né? Feio de nove pets aqui no jogo, nove... Eu também falei um pouco sobre isso do futuro novo pet shop por conta de uma coisa, né, que vai tá acontecendo, gente! Justamente nove pets não tá saindo do jogo e esses nove pets tem a ver com pet shop, né? Esses nove pets tem a ver com pet shop e também a prova lá que eu falei no vídeo passado tem a ver com pet shop e talvez isso faça que o pet shop seja renovado, gente! Vocês querem que o pet shop seja renovado? Eu quero! É... como eu falei no vídeo passado, né, depois daquela atualização que eu falei no vídeo passado, eu queria que viesse o novo pet shop com vários pets de uma vez! Tipo, gente, imagina o Adopt Me tacar dez pets de uma vez! Imagina, sei lá... é... e aí desses dez pets, cinco ser de Bucks e cinco ser de Robux! Eu acho que iria agradar todos nós jogadores do Adopt Me, né, galera? Eu acho que todos nós iríamos ser agradados! Mas enfim, o pet shop vai tá atualizando quinta-feira, né? É uma mini atualização? É uma mini atualização! Porém, nós temos chances, né, de no futuro, como eu falei, poder vir um outro novo pet shop gigante, né, galera? Como aí eu mostrei pra vocês, essa parte aqui inteira vai tá com o hamster! E eu não sei onde que esses pets aqui, ó, vão ficar, galera! Eu não sei onde eles vão ficar! Talvez eles fiquem pra cá, ó, tipo, eles se juntem todos pra cá, os pets que tão pra lá venham pra cá! Ou então os pets que tão ali vão lá pra isso lá daqui! Ou então seria muito legal os pets ficarem dentro do cofre! O que vocês acham? Os pets ficarem aqui dentro do cofre! Ia ser muito interessante mesmo! Mas enfim, galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Um beijo e até o próximo vídeo!